E aí galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula do curso online de grafite Você que já experimentou a primeira vez usar suas latas de spray no muro Nós vamos aprender um jeito de decorar essas latas e não jogar elas no lixo E transformar isso em mais lixo pro planeta Então o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar elas em peças decorativas Então você vai ter uma linda latinha de spray vazia Decorada que você pode dar de presente para alguém Ou mesmo colocar no seu quarto, na sua sala Fica bem legal Anote agora o material que nós vamos utilizar para fazer todo o processo Lata de spray vazia Lixa para madeira número 100 Um estilete Luvas E outras tintas Para fazer a decoração Bom, a primeira coisa a fazer É retirar essa etiqueta de papel que tem aqui Como eu estou usando essa arte urbana Todas elas vêm com essa etiqueta de papel Com o código de barra e a referência da cor Então eu vou pegar um estilete e vou tirar toda essa etiqueta Reparem que eu coloco a lâmina não assim Bem baixinha, bem deitada E vou puxando Isso eu vou tirar toda ela Ainda tem um pouco de cola Então o que eu vou fazer para me tirar essa cola aqui Eu vou usar álcool Só que não é qualquer álcool Eu tenho que usar álcool etanol E pronto Agora nós vamos pegar essa lixa E vamos dar uma lixada de leve em toda a lata Então agora a gente vai pegar E vai fazer Ok Rapidinho, coisa de 1 a 2 minutos Vou pegar mais um pouco de álcool E vou limpar toda essa poeira Todo esse resíduo Que foi provocado por conta da lixa Ok Agora está a primeira fase concluída Agora nós vamos aplicar um fundo Nesse fundo a gente pode fazer Tanto com acrílico Como com o spray Primeira coisa que eu vou fazer Coloca luvas Você vai aplicando pequenos jatos Aperta e solta o dedo Para que você não gaste muita tinta Agora eu vou usar um soprador térmico Para secar ela mais rápido E caso você não tenha um desses Você pode usar um secador de cabelo normal Agora que ela secou aqui Eu posso segurar E continuar pintando E novamente eu vou secar Bom, agora que secou totalmente Eu vou fazer Dar um sobretom Aqui na parte de baixo dela Sempre nessa posição Eu não vou jogar diretamente De frente Eu vou jogar um pouco de lado Isso vai dar um efeito de degradê nela Agora ela já está Com uma base bem legal Agora vamos para a segunda parte Que é colocar os pingos coloridos Como essa aqui Eu vou usar uma tampa Do spray Vou pegar Uma cor que eu quero Vou jogar aqui dentro E depois Somente lançar Daí eu pego outra cor Outra coisa que eu posso fazer aqui São alguns efeitos à mão livre Que vai depender da distância que eu jogar Vai dar um efeito diferente E isso vai da criatividade de vocês Vocês vão testando E vão vendo o que fica melhor Uma outra opção É você usar moldes Eu tenho aqui uma serra Que eu não uso mais E vou colocar aqui Como molde E vamos ver o que acontece E é isso aí galera Olha só como ficou a latinha Nesse primeiro momento Para quem gosta de abstrato É muito legal Eu particularmente gosto muito do abstrato Tenho muita influência Do muito conhecido e famoso Jackson Pollock E na próxima aula Eu vou ensinar a vocês Como fazer O desenho em cima Vocês vejam que Essa daqui Ela também tem Esse fundo que a gente fez Esse fundo que a gente fez Que a gente aprendeu Nesta aula Mas antes de você ir lá Nos comentários E dizer Max eu não sei desenhar Será que eu vou conseguir fazer Vai sim Vou mostrar uma técnica De como você Transferir o desenho Para cá Deixar com esse acabamento Sem precisar saber desenhar Ok? Então A galera que curtiu Dá um like aí Inscreve no canal E até a próxima aula Nos vemos lá